Se você não me conhece e se quer me conhecer Vem na minha tribo que eu estou esperando você Se você não me conhece e se quer me conhecer Vem na minha tribo que eu estou esperando você Trabalho com a sababalha, ando com a sababalha Pulo com a sababalha e canto com a sababalha Trabalho com a sababalha, ando com a sababalha Pulo com a sababalha e canto com a sababalha Eu canto com a sababalha Eu danço com a sababalha Se você não me conhece e se quer me conhecer Vem na minha tribo que eu estou esperando você Se você não me conhece e se quer me conhecer Vem na minha tribo que eu estou esperando você Trabalho com a sababalha, ando com a sababalha E cantamos com a sababalha E dançamos com a sababalha E sambamos com a sababalha E falamos com a sababalha E andamos com a sababalha Eu canto com a sababalha Eu canto com a sababalha Eu danço com a sababalha Eu amo com a sababalha Eu santo com a sababalha Eu santo com a sababalha Eu canto com a sababalha Se você não me conhece e se quer me conhecer Vem na minha tribo que eu estou esperando você Se você não me conhece e se quer me conhecer Vem na minha tribo que eu estou esperando você Trabalho com a sababalha Ando com a sababalha Canto com a sababalha E sambamos com a sababalha Trabalho com a sababalha Ando com a sababalha Canto com a sababalha E sambamos com a sababalha Eu santo com a sababalha Eu santo com a sababalha Eu amo, vou com a sababá Eu amo, vou com a sababá